Olá, meus queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula na nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo Jesus nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, subintendente das escolas bíblicas, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na nossa caminhada com Deus. Para você que chegou aqui agora e não me conhece, eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério Missão aqui em Parauapebas, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos das escolas bíblicas baseados na revista da CPAD da classe de adultos e também da classe de juvenis. Entre essas coisas, também nós publicamos aqui festas, programações, ministrações e outros eventos aqui da região. Se você chegou neste momento e está me vendo pela primeira vez, nós temos também vídeos que mostram alguns eventos de programações, adoração ao nosso Deus aqui na região da cidade, tá bom? Mas nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição da classe de juvenis. Lição número 10, a qual tem como tema o cântico de Davi por perdão. Então, você que gosta de ouvir e de ler histórias sobre o nosso querido Davi, o homem que foi considerado segundo o coração de Deus, pela própria palavra de Deus, nós conheceremos mais sobre este homem que cometeu falhas, mas também ele foi um homem bem sucedido com a presença do Senhor. O texto principal desta lição diz, porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A leitura bíblica em classe está escrito em Salmos, capítulo 51, do verso 1 a 12 e capítulo 16 até o verso 19. Diz o seguinte, vou ler aqui três versos bíblicos, porque dá o pontapé inicial do total desejo do rei Davi a adquirir o perdão de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi fez, meus queridos irmãos, para que ele pudesse escrever então o Salmo 51? Eu aconselho aos alunos, aos professores, a fazer uma leitura completa deste Salmo 51, porque aqui está a devoção completa de Davi se derramando aos pés do Senhor por um erro, na verdade três erros, que nós vamos ver aqui na lição três erros que ele cometeu e ele se arrepende amargamente. E através desses erros, meus queridos, teve as suas consequências. O sintetizando diz, na lição anterior estudamos de uma maneira geral o livro de Salmos, que é composto por textos de diversos autores e que sem dúvida o principal deles foi Davi. Hoje nos concentraremos em um dos seus mais belos e tocantes salmos, o Salmo 51, fruto de uma experiência pessoal que acarretou terríveis consequências para ele e para os que os cercavam. Uma história de pecado, arrependimento, cartigo e perdão que deu origem ao referido mínimo. Então nós vemos aqui que a partir deste momento, a partir desses erros, a partir desses pecados, Davi teve consequências e esse Salmo dá o direcionamento, ele dá uma direção para todos nós. Esse erro que Davi fez, ele dá essa reflexão para todos nós. Isto pode ser para jovens, para adolescentes e também para adultos, para quem é pai de adolescente, para quem é pai de jovem e aqueles que amam a família e que querem proteger a sua família de determinadas consequências vindas por parte do seu pecado. O texto principal, melhor dizendo, ele diz que quem semeia a carne da carne também seifará. Então nossos pecados cometidos aqui, nós seifaremos consequências destes pecados que são originalizados, que são feitos aqui. Ok? Introdução. A Bíblia é a palavra de Deus que nos revela a criação, a queda e a redenção do homem. Mas a redenção somente pode ser alcançada se antes vier o arrependimento dos pecados cometidos. Esse arrependimento é o fruto da atuação do Espírito Santo em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Na Bíblia há uma história que mostra isso. Acabou por introduzir um salmo que é revelador de uma alma que se afastou da santidade de Deus. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos fala, que nós temos que orar e vigiar. Orar, vigiar. Primeiro, nós temos que buscar a intimidade com Deus. E após essa intimidade, através da oração, meu querido professor, nós devemos também vigiar. Nós devemos também estar atentos para aquilo que acontece ao nosso redor. Com os adolescentes também é a mesma coisa. Orar, primeiro criar uma intimidade com Deus através da oração, um relacionamento sincero com Deus através da oração e depois vigiar. Por que eu estou colocando este tópico, não está na nossa revista, mas eu estou colocando aqui este ponto, porque através desses dois comandos, através dessas duas ordenanças que Deus nos deu, que Deus deixou para nós, nós podemos então estar atentos a determinadas situações em nossas vidas. O rei Davi, ele não estava vigiando no momento em que ele pecou contra o Senhor. Mas que pecado é esse? Mas o que aconteceu? O primeiro ponto dessa lição diz, mandamentos quebrados. Você com certeza conhece os dez mandamentos do Senhor. Conhece onde está escrito a lei de Deus que Jesus, que o nosso Deus, ele deixou expressa nas tábuas de pedra. Está escrito em Êxodo capítulo 20 e ali está relatado dez mandamentos que são mandamentos morais que Deus ordenou para os filhos de Israel e que consequentemente também servem para a igreja que nós vivemos hoje, a igreja dos gentílicos, a igreja gentílica, que somos nós, que não são pessoas judeus, mas são as pessoas que não são de origem judaica. E esses mandamentos são salvados nos dias de hoje. Davi, como nós veremos aqui, ele quebra três destes mandamentos. Três mandamentos são quebrados neste momento. O primeiro mandamento que ele quebra é o décimo mandamento. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 17, que é Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo, nem o gado, nem o boi, nem as fazendas, nem os objetos. Por exemplo, meu querido aluno, que você que está me assistindo, não pode cobiçar a bicicleta do skate, o patinete do seu colega, porque isso é um mandamento que pode ser quebrado diante dos olhos do Senhor. Não cobiçarás. E com certeza Davi, ele comete este adultério, esta quebra deste mandamento, porque a Bíblia nos fala que ele, os seus soldados estavam em uma guerra e ele ficou no seu palácio. E ele então, dando uma volta na varanda, no terraço do seu palácio, ele enxerga uma mulher muito bonita, tomando banho. A Bíblia nos fala que o nome dela é Batseba. E ela estava banhando, então Davi olha como ela era muito bonita, muito formosa. Davi olha para ela e então começa a desejar no seu coração, a cobiçar. Neste momento, este mandamento é quebrado por Davi. O outro ponto que Davi também comete, o outro mandamento que também Davi quebra, é o pecado de adultério. Este mandamento, ele é o sétimo mandamento da lei de Deus. Não adulterarás. Davi então, após este momento, que enxerga e vê essa mulher bonita, banhando, Davi então desperta o interesse de saber quem é. E ele descobre que a mulher era casada, esposa de Urias, um dos seus soldados de guerra, que estava para a batalha, que estava na batalha. E Davi então não se importa com isso, manda chamar, manda buscar a mulher e a seduz, e deita com ela. Então comete um pecado de adultério. Davi então, ele tem relações com esta mulher, que já estava comprometida, que já era casada. Então Davi, neste momento, ele quebra o sétimo mandamento do Senhor. Não adulterarás. O outro mandamento que Davi quebra, diante dos olhos do Senhor, é o mandamento que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Este com certeza é terrível. Não matarás. A história nos fala que Davi, ele chama, após ter relações com Batseba, ela então comunica a ele que ela está grávida, que ela vai ter um filho dele. Ele trama no seu coração uma maneira de conversar, de falar com Urias. Ele manda chamar Urias. Urias vem da guerra, vem da batalha, fica no palácio. Davi pergunta como é que estão as coisas na guerra. E ele dá algumas informações. Então Davi despede para ele ir para a sua casa. Só que ele sente no seu coração de não ir para a sua casa. Ele ficou ali, às portas do palácio, aguardando as ordens de Davi. Mais ordens de Davi. Por quê? Porque em seu coração ele não se achava digno, porque os homens estavam a céu aberto, estavam acampados livremente. A arca do Senhor estava debaixo de uma tenda e ele não se sente à vontade para ir para a sua casa. Então Davi, percebendo que ele não vai para a sua casa para poder esconder de maneira assim, muito planejada a gravidez, Então Davi, ele manda Urias de volta para a batalha, para a guerra. E com ele manda uma mensagem para o líder da guerra, dizendo que era para colocar Urias em um ponto estratégico com os maiores valentes da guerra, para que Urias pudesse ser morto. E então Davi se apoderar, tomar a mulher de Urias para si. Então isso acontece. Urias é colocado em um ponto estratégico em que ele sofre a morte, em que ele vai para a batalha e os valentes naquela batalha matam Urias. E ele é colocado naquela situação porque o próprio líder da guerra, o representante daquela guerra, sabia que ali era um ponto que mesmo o soldado sendo valente, ele não conseguiria escapar, porque era muito perigoso. Então, por esta situação, Urias morre em Davi e toma sua esposa. Só que nós vamos ver aqui que o segundo ponto fala que Davi esconde o seu pecado, só que ele é desmascarado. Davi então recebe uma visita do profeta Natan. E o profeta Natan faz uma comparação, ele joga um paralelo, para que Davi pudesse então cair em si do seu pecado. Natan, ele fala que tinha um homem rico e um homem pobre. E este homem pobre tinha um cordeirinho. E este cordeirinho para ele era tudo que ele tinha. Ele cuidava muito bem. Colocava no colo, banhava, cuidava e tudo mais. Então, vem o Senhor e toma o cordeirinho do homem pobre e dá para o homem rico. Então, o profeta Natan usa essa expressão de comparação entre essas coisas para que o rei Davi pudesse então cair na real. E quando o profeta Natan fala essa história para Davi, que o homem e o Senhor tomou o cordeirinho e deu para o homem rico, Davi se injuria, Davi fica irado e diz que o rei ou o Senhor não teve compaixão do homem pobre em tomar a única coisa que ele tinha. Então, neste momento, Natan, ele repreende Davi, dizendo, assim diz o Senhor, Por que tomar-te a mulher do teu irmão? Por que tu colocaste o teu irmão em situação em que ele pudesse perder a guerra, que ele pudesse ser morto? Por que fizesse mal aos olhos do Senhor? Nessa repreensão, qualquer outro rei ímpio, o rei que não tem o temor de Deus, poderia ter ficado zangado, podemos dizer assim, com o profeta. Mas Davi, ele aquebrando o seu coração, ele reconhece neste momento que ele foi falho diante de Deus, foi falho diante do Senhor, que ele cometeu esses pecados terríveis diante do nosso Deus. Então, ele aquebrando o seu coração e se arrepende neste momento. É por isso que, meus queridos irmãos, um coração contrito, um coração arrependido, um coração voltado para Deus, sincero, ele move a mão de Deus, ele move o perdão de Deus sobre a sua vida. Você, meu querido professor, estimule isso para os seus alunos e eles precisam ser sinceros acima de tudo, diante do Senhor, nas suas orações, na sua devoção, no momento em que eles vão cantar, no momento em que eles vão falar de Deus, nos momentos em que eles vão evangelizar ao Senhor, eles precisam ser sinceros e ter um coração aquebrantado para Deus, que Deus, então, com certeza, eles mandará tudo que eles precisam, porque o coração, Deus não resiste um coração aquebrantado. e diante do pecado é da mesma maneira. O arrependimento sincero é quem faz você alcançar o perdão de Deus. O terceiro ponto falou um salmista quebrantado. Diante deste quadro triste, Davi renasce espiritualmente e escreve um belíssimo salmo que retrata o seu clamor pelo perdão de Deus. O salmo 51. Logo, nos quatro primeiros versículos, Davi clama pela misericórdia divina para que o Senhor o purificasse de todo o pecado, pois a sua consciência o acusava contra a santidade de Deus. Nos versículos 5 e 9, Davi suplica pelo perdão de Deus e no versículo 11 e 12 ele faz um pedido tocante. Não lances fora a tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. o Espírito Santo de Deus a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós e ele é quem nos convence da injustiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo é que convence o homem dos malfeitos que ele faz mediante todo o povo, mediante a sociedade. E esse Espírito Santo precisa estar presente em nossa vida. Davi reconhece isso. Ele diz, não retires de mim, meu Deus, o teu santo espírito. Não lances fora de mim o teu santo espírito, porque ele reconhece que sem o Espírito Santo na nossa vida nada podemos fazer e muito menos nos arrepender. Você que está, que se sente triste por ter cometido uma falha, saiba que é o Espírito Santo de Deus que está te movendo, te moldando para um arrependimento sincero e com isso você alcançar o perdão de Deus. O quarto ponto fala as lições do Salmo 51. Davi cometeu uma dutéria e ordenou um assassinato para encobrir o seu pecado. Ao ser confrontado pelo profeta, se arrependeu sinceramente e apesar de sofrer o cartigo e as consequências de seus atos, Deus o perdoou e restaurou sua santa comunhão com o rei de Israel. Mas, por que Deus perdoou Davi e não Saúl? A ponto de tirar o reino do segundo? A resposta está no próprio Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, isso, meus queridos, é que nós precisamos de ter diante do Senhor. Cria, Senhor, em mim um coração puro e um espírito reto. Porque, com isso, essa maneira de nos entregarmos a Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos moldando a cada dia. Não é que você não vai mais cometer falhas, mas, à medida que você comete falhas, você vai se arrependendo e o seu coração vai moldando, vai sendo transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Para concluir, diz, o Salmo 51 não é apenas um registro de um hino de louvor composto por um rei há três mil anos. É uma oração de uma alma sedenta de Deus, mas ainda uma prova da misericórdia e da restauração que Deus generosamente oferece a todo pecador arrependido. Deus não apenas perdoou Davi, mas aceitou a sua oração e permitiu que fizesse parte da Bíblia para que outros pecadores se identificassem com o salmista e fizesse desse Salmo a sua oração de perdão a Deus. Louvai o Senhor. Queridos, o Salmo 51, leia ele uma vez, leia ele duas vezes, leia ele três vezes. À medida que você for lendo, você vai detectando, descobrindo ali características do rei Davi em que ele era de maneira diferenciada dos outros reis. Nós veremos que o rei Davi ele tinha seu coração voltado completamente a Deus. Ele estava convicto que Deus é o criador dos céus e da terra e que Deus era o seu protetor e que sem a presença de Deus. Ele não poderia fazer nada. O rei Davi foi o maior rei da história. Nós vemos aí que o seu filho alcançou também outras terras, mas o rei Davi ele foi um rei muito poderoso e mesmo assim ele tinha um temor de Deus. Ele entregou a sua vida completamente a Deus. Ele acreditava no profeta de Deus ao ponto de ouvir a voz do profeta Natan uma ordem de Deus através do profeta Natan e ele se arrependeu naquele exato momento. Você meu querido professor explique isso para os seus alunos como é que os seus alunos estão se comportando diante de um profeta de Deus diante de um homem de Deus. Eles estão ouvindo a voz de Deus através deste homem através desta mensagem aquele que entrega a mensagem do Senhor ele é contextualizado e provado pela palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos avaliar todas as profecias para ver se ela vem de Deus ou não. E a avaliação nós temos através da intimidade através da presença do Espírito Santo e através da leitura da palavra. Então nós precisamos entender isso e respeitar os profetas de Deus porque eles são os mensageiros para a nossa vida aqui na Terra. Meus queridos se você gostou desses comentários desta publicação dê um like curta os nossos vídeos compartilhe se inscreva no canal publique nos ajude a publicar mais e mais essas mensagens aqui da escola bíblica muitas das vezes não são alunos das escolas bíblicas mas são pessoas de fora que estão estudando conosco a palavra de Deus tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula se Cristo nosso Senhor nos permitir Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri